Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputado António Braga. Eu quero, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar o Partido Socialista, do resultado que obteve nas eleições açorianas e por ter sido reconduzido à frente do governo regional, não sem dizer que o Partido Socialista, neste seu resultado, beneficiou de dois fatores fundamentais. Um deles, e isso tem de ser dito, a instrumentalização, ao longo de muitos anos, do aparelho de Estado regional e que contribuiu, obviamente, para este resultado. Mas beneficiou também, e também sobre isso não há duas opiniões, do enorme desgaste da maioria PSD-CDS por via da governação que têm vindo a impor na República, em Portugal, e que, obviamente, também não deixa de ser sentido nas regiões autónomas e, particularmente, na região autónoma dos Açores. E o que é também significativo deste resultado é que ambos os partidos da coligação governamental sofreram esse desgaste. Porque também fica evidente para o CDS que não é possível passar pelos intervalos da chuva sem se molhar e que os portugueses também o responsabilizam pela governação de que é parte integrante. Mas, Sr. Deputado António Braga, na sua intervenção houve uma outra componente de crítica ao governo relativamente a vários aspectos da sua política e também à proposta de orçamento de Estado que acaba de ser apresentada. E, Sr. Deputado António Braga, no que se refere à crítica que os senhores queiram fazer ao governo, eu diria que nunca a voz vos doa. Mas a questão que também temos de colocar aqui é de saber, afinal, o que é que o Partido Socialista critica, fundamentalmente, na política do governo e o que é, sobretudo, o que faria de diferente. Porque a ideia com que ficamos é que o Partido Socialista critica o governo não pelo remédio ou pela terapêutica, mas pela dose. Ou seja, os senhores acham que o morando da Troika está muito bem e que o morando da Troika tem de ser cumprido, mas depois acham que não é assim como o governo está a fazer. Ou seja, dá a ideia que, bom, os senhores tomam o remédio, mas em vez de tomarem a todas as refeições, tomam só o almoço e o jantar e deixam tomar o pequeno almoço. É que nós gostaríamos de saber, fundamentalmente, o que é que o Partido Socialista acha que deve ser uma coisa diferente. Vou terminar, Sra. Presidente. Com uma última referência, Sr. Deputado, um dos aspectos que critica o atual governo, e acho que a crítica também é justa, tem que ver com o facto do governo não se impor, não falar, na Europa. Mas nós lembramos que ainda muito recentemente o secretário-geral do Partido Socialista foi a Paris falar com o Sr. François Hollande, mas depois não nos disse nada sobre o que é que lhe disse o Sr. Hollande e compromissos é que ele assumiu relativamente a Portugal e o que nós sabemos é que nesse mesmo dia o Sr. Hollande mandou aprovar na Assembleia Nacional Francesa o pacto orçamental que ele, na campanha eleatural, prometeu solenemente que não iria subscrever. Mas quero terminar, Sr. Deputado. Portanto, é esta última questão que gostaria de colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.